Estou muito faceiro pelo convite do Grupo Masba, esse grupo que faz um trabalho belíssimo, vocal, na música do Rio Grande do Sul, trazendo o meu bombo legueiro, esse coração da América Latina, para tocar uma homenagem a Santiago del Esteiro, que é o berço do bombo legueiro do norte da Argentina, onde eu andei por lá fazendo um documentário sobre a história do bombo legueiro, com o pátio do índio Froilão, o grande luteiro do bombo legueiro, e eu trago esse bombo para tocar uma samba, uma cueca, uma polca e também ares de chacareira, nessa homenagem a Santiago del Esteiro, que o Masba me convidou para participar do CD. Então estou muito faceiro de poder fazer a música gauchesca brasileira e latino-americana. Um abraço, contem sempre comigo. Um abraço do Ernesto Fagundes. Lai, 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 Lai De onde vem o pombo legüero, de Santiago del Esteiro? De onde vem o pombo legüero, de Santiago del Esteiro? Adentro! Som que viaja, léguas e léguas, o sopro do minuano. Som que veio da pampa argentina, o sotaque castelhano. Cruzou a ná do rio Uruguai, num grito de sapucai, e se banteou pra estes lados. Caboca o tronco e deixa oco, depois põe pra secar. O couro que foi, que foi carneado, o tento vai esticar. E sobre o oco do tronco, a corda vai segurar. E o som do tambor da América Latina, na pampa vai ecoar. Na pampa vai ecoar. O som do legüero bate no meu coração. De Santiago del Esteiro pra esse rincão. O som do legüero bate no meu coração. De Santiago del Esteiro pra esse rincão. De Santiago del Esteiro pra esse rincão. O som do legüero bate que bate que bate que bate que bate. Bate no meu coração. Bate no meu coração. Se acaba! Bate no meu coração.